Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar, lança mais uma novidade, novos cartões Credicar. Veja, Warner Bros e HBO Max se unem a Credicar para levar os melhores títulos do cinema, a TV e dos streams para cartões de crédito. Dá uma olhadinha nesses cartões, veja que bonito esses cartões Credicar, hein? Que chique, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Warner Bros e a HBO Max se unem a Credicar. A parceria inclui condições especiais na assinatura da plataforma de stream para clientes Credicar. Cartões temáticos de diversos produtos do portfólio das marcas serão escolhidos pelos clientes e via redes sociais. São Paulo, novembro de 2021. Credicar e HBO Max e a Warner Bros anuncia uma parceria que vai levar o melhor do cinema e dos streams para os clientes da marca de cartões, conectando a experiência, qualidade e conteúdo para todos da gigante do entretenimento como universo das finanças. A novidade inclui descontos especiais na assinatura da HBO Max para novos e antigos clientes Credicar. E a possibilidade de diversos títulos do catálogo da Warner Bros. Quem tem o maior portfólio de filmes, animações e conteúdo de TV do mercado, estamparem os cartões da marca ao longo dos próximos anos. Um dos títulos já garantidos é o mega sucesso mundial do Game Off. A votação do design final que estará nos cartões será realizada na rede sociais da Credicar em novembro. Entre os filmes, Esquadrão Suicida já está com o cartão definido, disponível em pré-venda no aplicativo da marca no início de novembro. Além disso, quem já tem um cartão da marca terá benefícios na assinatura da HBO Max durante o Black Friday e os clientes terão desconto de 50% para novas assinaturas na plataforma durante três meses. Sabemos que as plataformas de streaming são de fato algo que nossos clientes usam muito e isso só vem aumentando. Apenas em 2021, o total de gastos na categoria pelos clientes Credicar quase triplicou, um aumento de 271% entre janeiro e agosto deste ano. Com essa parceria, estamos oferecendo um benefício relevante e que de fato combina com nossos clientes. Explica André Castro, gerente de vendas e parcerias estratégicas da Credicar. A novidade faz parte da estratégia da Credicar em busca de se consolidar como uma marca que tem a cara de seus clientes, ampliando o portfólio de cartões temáticos disponíveis para emissão que já inclui outros filmes, jogos e uma edição especial com o movimento Black Money, e fazendo que eles evoluam de um simples meio de pagamento para uma expressão da personalidade de quem os usa. Além do Esquadrão Suicida e Game Off, outros próximos lançamentos do cinema como Mulher Maravilha, Matrix e Batman também poderão ser levados à votação, possibilitando a oferta de cartões que tenham identificação com a comunidade da Credicar. Dentre as séries, o catálogo da Warner e HBO Max também oferece grandes sucessos que se tornaram referência com uma legião de fãs. Essa parceria chega para consolidar nossa estratégia de oferecer muito mais do que um cartão. Queremos desenhar experiências com apelo pessoal e cultural para as pessoas que querem produtos e serviços com seu jeito, diz Priscila Scioli, líder da unidade de negócios de Credicar. Estamos construindo uma plataforma de cards e benefícios temáticos cada vez mais completa, para que os clientes tenham opções que combinem com que possam carregar sua paixão para qualquer lugar. Sempre envolvendo o público nas escolhas, oferecendo assim produtos mais assertivos e de acordo com o perfil e desejos de nossa base de clientes. Queremos oferecer cartões nos quais as pessoas de fato se enxerguem. As edições limitadas têm um custo de emissão atualmente de R$ 25,00, que é descontado diretamente na fatura e o pedido pode ser feito diretamente no aplicativo. Para quem não é cliente da marca e se interessou pelas novidades, solicitar um novo cartão é fácil. Basta fazer o pedido no www.meucredicar.com.br. E após aprovação, seguir o passo a passo no aplicativo. Quem ainda não é cliente Credicar, também poderá assinar o Rage Biomax com desconto de R$ 74,90 por R$ 27,90, pagando o valor equivalente a um mês para três meses de conteúdo. A oferta é válida para as novas assinaturas da plataforma por três meses. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês os novos cards da Credicard, HBO Max e Warner Bros. Show de bola, hein? E esses cards ficaram bonitos, né? Está lindo, né? Pois é. E você pode escolher na votação que a Credicard vai disponibilizar agora em novembro. Lembrando que você tem aí benefício tendo um desse cartão. Pedindo um cartão como esse, você tem desconto na assinatura do HBO Max e também da Warner Bros, conforme mostramos aqui para vocês. E, além disso, você terá o cartão mais próximo do que você é, né? Que você gosta das séries, filmes, animações que tem junto ao Warner Bros, né? Então, show de bola. Está aí a Credicard lançando mais cards para nós aqui. Isso é show, né? Competição no mercado. Não é isso? É isso que nós estamos querendo. Competição mesmo. E que chega chegando. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? Cleiton Marques, um grande abraço! Sheila Fátima, um grande abraço! Marcelo Arrojo, um grande abraço! Lohanie Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Lohanie Carvalho, um grande abraço! 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 Lohanie Carvalho, um grande abraço!